Eu sou o Pepe. Eu sou a Penélope. Uma gracinha, né? Personagens aqui. Pra quem adquire o plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, é bem recebido, inclusive as crianças aqui no Hospital da Criança, tá certo? Exatamente. O Hospital da Criança é o hospital melhor equipado em toda a América Latina do ponto de vista do hospital infantil. E além disso, ele tem uma equipe multidisciplinar que recebe a criança pra uma cirurgia ambulatorial, por exemplo. Explica aí, esses personagens participam dessa explicação pras crianças de como vai ser essa cirurgia, como isso vai acontecer, como é que vai ser o processo de recuperação. É realmente uma coisa extremamente carinhosa. E as mamães gostam muito disso, né? Porque a criança já chega aqui, é bem recepcionada, os profissionais são todos carinhosos. A criança fica à vontade e não fica com medo, né? É um ponto muito forte aqui do Hospital da Criança, tá certo? Exato. E isso tem sido um sucesso tão grande, por isso que a gente tá mostrando essa semana de novo. Mas o hospital, o plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, não tem só isso. Tem um hospital geral tremendamente equipado. Além disso, tem um centro diagnóstico com todos os tipos de equipamentos que você possa imaginar. Tem um centro médico integrado, que tem mais de 500 médicos que atendem todas as especialidades médicas. Certo. E você tem tudo isso aqui reunido num só lugar. Basta atravessar de um lugarzinho pro outro, no mesmo lugar você tem todos os tipos de atendimento que precisar. Inclusive aqui no Hospital da Criança, você que tá conferindo as imagens, todos os andares são temáticos, né? Exato. É um hospital temático, é uma coisa fantástica realmente. E pra quem comprava o plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, essa semana, tem um plus, que é atendimento odontológico de urgência com uma garantia de qualidade de estado dental cheia. Isso já é incluído no preço. Então não perca, ligue. Eles mandam até um representante no local. Você pode ligar que tem toda essa infraestrutura pelo plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Segunda, sexta, das oito às vinte, sábado e domingo, das oito às dezesseis horas, Rua das Perovas, 344 Jabaquara, o telefone é o 5589 0711. Qualidade de atendimento pra você. Hospital Nossa Senhora de Lourdes com plano nota 10. PEP e panela. Aí.